Aos arrozeiros gaúchos e catarinenses, nós tivemos dando sequência àquela reunião de duas semanas atrás com relação aos pontos levantados para resolver definitivamente a problemática da origicultura. E nós recebemos, na tarde dessa quarta-feira, do presidente Ilan do Banco Central e também do Cláudio Filgueiras, que é o superintendente do Crédito Rural dentro do Banco Central, nos passou um levantamento das dívidas que os arrozeiros catarinenses e gaúchos estão devendo. É 3,35 bilhões o valor desta conta. Grande parte são os custeios deste ano, mais da metade praticamente desses 3 bilhões é o custeio deste ano que já está sendo pago, já está sendo renegociado e muito dele até já foi pago. E a outra parte que nós pedimos ao Cláudio Filgueiras é que ele fizesse um levantamento dos custeios prorrogados e dos investimentos prorrogados e dos investimentos em normalidade. Custeio em normalidade e custeio em prorrogado. Investimentos em normalidade e investimentos prorrogados das enchentes que ocorreram ao longo dos últimos anos. Desde o tempo do Mendes Ribeiro, quando foi ministro, nós já tivemos aquela negociação praticamente de 8 ou 10 anos. E ali as negociações vêm se acumulando. Então nós estamos buscando agora e o Banco Central vai preparar para mim essas planilhas por município que nós temos aqui. Desses 3,35 bilhões que já é o saldo devedor da lavoura arrozeira catarinense e também gaúcha. E junto com isso, o Elton Machado já nos falou, por exemplo, da IN6, de como ficaria a questão dos descontos que as indústrias estão aplicando nos produtores. O Elton nos passou um documento e nós já estamos encaminhando esse documento ao Fábio Fernandes, que é o fiscal da área de fiscalização do Ministério, que trabalhou nessa IN6. Como nós podemos fazer para aliviar a situação dos arrozeiros? Então, o primeiro ponto, endividamento. O segundo ponto, essa questão específica da classificação, que de uma certa forma prejudica os arrozeiros. Estamos tentando já para a semana que vem, uma reunião na ANEL, para discutirmos junto com o Ministério da Agricultura e com a ANEL, a questão do preço da energia dos nossos levantes elétricos. Então são alguns dos pontos que nós já havíamos tratado anteriormente e que nós estamos dando sequência aos arrozeiros gaúchos e catarinense. E aí 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 E aí